Amor de cor, redentor, não resta a história será alta Mas diz, renda e encampada, que o homem, Jesus, oferece amor Sofreu de amor e calor, sua paixão de final E assim como qualquer mortal E um dia de amor palpidou Céu, Maritana, que o rei é ver se dá E agora enche o tempo, que o rei é o Jesus, pois já Amor de cor, redentor, não resta a história Amor de cor, redentor, não resta a história Amor de cor, redentor, não resta a história O anjo que te encantou Serena e faleceste E Jesus Cristo morou Con alto momento entrou O rir de amor fará tua fronte Quando disseste a Deus, Jesus Quem eu fiz, senhora, enviá fonte Sama e cana, a areia de dival E alguém espetando O teu Deus, Jesus, beijar De entrar no vento E encontrar o sol Amor Todo o céu Amor Todo o céu E Jesus Amor 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 Amor